Hoje à tarde, professores do Amazonas concederam uma coletiva à imprensa onde afirmaram terem sido intimidados por policiais rodoviários federais em uma assembleia realizada ontem pelo sindicato. Segundo a categoria, os policiais teriam invadido a reunião a mando do Exército Brasileiro para impedir a realização de manifestações durante a visita presidencial que acontece amanhã. Vídeos do Circuito de Segurança do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas mostram o momento em que os policiais rodoviários federais entram no prédio. Eles abordam a recepcionista e perguntam em qual sala os movimentos sociais estariam reunidos. Eles seguem até o local e, segundo professores, invadem a reunião. Os líderes dos movimentos relataram que os policiais entraram no sindicato portando armas longas, de grosso calibre e sem nenhum mandato. Eles interrogaram os participantes da reunião durante meia hora sobre a ação do protesto que eles pretendem fazer na vinda do presidente Jair Bolsonaro. Chegaram falando que eram da segurança do presidente e que estavam a mando do Exército Brasileiro. E queriam saber quais seriam as nossas atitudes frente à visita do presidente nesta quinta-feira em Manaus. Na tarde desta quarta-feira, líderes dos movimentos sociais se reuniram para saber que medidas devem tomar frente à ação dos agentes federais. O que aconteceu ontem foi um absurdo. Isso atinge a democracia de morte. Agora, algumas medidas estão sendo encaminhadas. Dentre essas, a convocação do ministro da Justiça, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal a prestar esclarecimentos na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. O Ministério Público Federal já instaurou medida para apurar o que aconteceu no dia de ontem. O Exército Brasileiro nega, mas alguém foi o responsável por essa operação. Se não foi o Exército, foi a Polícia Federal, foi o presidente Jair Bolsonaro, foi a Polícia Federal Rodoviária, alguém foi o responsável por isso. O Exército informou em nota que o Comando Militar da Amazônia desconhece qualquer ordem de abordagem à suposta reunião. Até o fechamento desta edição, a Polícia Rodoviária Federal não se posicionou sobre o assunto. Aí fica a dúvida no ar, né? E em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro vai participar de uma homenagem a estudantes do Colégio da Polícia Militar. Em seguida, que ele participa da primeira reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA. Nesse evento, serão reanalisados projetos de investimentos no Polo Industrial de Manaus, que podem gerar investimentos de mais de 600 milhões de reais. E no final da manhã de hoje, dois homens morreram depois de receber uma descarga elétrica de fios de alta tensão, enquanto pintavam uma torre de um condomínio na zona centro-sul aqui da capital. Um dos homens foi levado ao hospital 28 de agosto, mas não resistiu. Já o outro ficou preso no andaime, que encostou nos fios e morreu carbonizado. O corpo foi retirado pelos bombeiros. Segundo o síndico do condomínio, eles trabalhavam para uma empresa credenciada e usavam todos os equipamentos de segurança. Mais um caso a ser investigado. O mercado imobiliário registrou um aumento nas vendas nos primeiros meses deste ano. Mas a liberação dos recursos do FGTS, que foi anunciado pelo governo federal hoje, deixou os empresários de orelha em pé. Os recursos do FGTS são a principal moeda usada pelo consumidor na hora de comprar um imóvel. Daí que a liberação de parte do dinheiro depositado nas contas é vista com receio pelos operadores do mercado imobiliário. Claro que ele é negativo. Ninguém gostaria que esse dinheiro fosse usado para fazer saque de inativos e ativos. Mas se o governo está dizendo que pode fazer isso e não vai comprometer, nós temos que acreditar no governo, que até agora o que ele está falando está acontecendo. Este anúncio do governo federal veio na época em que o setor imobiliário em Manaus celebra o crescimento nas vendas. Até maio deste ano, o faturamento foi de 389 milhões de reais. No mesmo período do ano passado, o resultado foi de 302 milhões. No início do ano, a expectativa era de um crescimento de 32% neste ano, mas as boas vendas elevaram essa previsão para 55%. Em todo ano passado, o resultado foi de 603 milhões de reais. Como as vendas estão crescendo em 2019, o setor acredita que até o fim deste ano, o resultado vai ser de 850 milhões. Esse gerente de vendas relata que imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida têm mais saída. Foram eles que movimentaram o mercado nos últimos anos. Muitas pessoas que antes não conseguiam adquirir o seu imóvel, hoje tem a facilidade da entrada parcelada e o financiamento da Caixa Econômica, você está adquirindo o seu imóvel com mais facilidade. Os clientes acreditam que esse é o momento certo para investir e comprar a tão sonhada casa própria. Hoje eu vi a oportunidade de chegar e comprar a facilidade que eu tive em comprar esse imóvel. Agora presta atenção nessa história assustadora. Um bebê de 12 semanas foi encontrado em um descampado no Tarumã agora à tarde, numa situação que mais parecia um ritual de magia negra. Os detalhes você confere agora com o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, era por volta de 3h30 da tarde, quando policiais da 20ª Cicom receberam uma denúncia anônima pelo Linha Direta de que havia um cadáver abandonado em um terreno próximo à estrada do Tarumã. Foi então que os policiais se deslocaram até este terreno e aqui encontraram um feto de 12 semanas do sexo masculino que estava dentro dessa sacola. E essa sacola estava no meio deste pano branco e ao redor várias velas acesas, o que pode-se dizer que era um ritual. O cenário é tenebroso, dá para se perceber que aqui tem objetos jogados, lixo e até mesmo resto de animais mortos. E não é um local de difícil acesso, fica à beira da estrada. Vale-se dizer também que os agentes do IML vieram aqui, recolheram o corpo da criança, mas até o momento não se sabe se dizer quem possa ter sido o autor de tamanha crueldade. Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também estiveram aqui e disseram que vão investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Lamentável, né? Uma situação assustadora que ninguém espera encontrar um feto, um corpo na sua frente. É realmente muito assustador. A Prefeitura de Manaus inaugurou hoje mais uma creche na Zona Norte de Manaus. A nova escola fica no bairro Nova Cidade. Para a mãe do João Paulo, de dois anos, ter uma creche próximo da casa dela vai ajudar na procura de um trabalho. Eu não tinha como trabalhar, porque é os dois, né? Aí agora eu estou à procura, já tenho quem deixar, né? Esta é a terceira creche inaugurada em 2019. Aqui vão ser atendidas 160 crianças de 1 a 3 anos de idade. E a estrutura foi toda pensada para os pequeninos. São nove salas de aulas de multiuso, como esta aqui, que tem até fraudário. Segundo a Secretária de Educação do município, as creches são um pontapé inicial para a melhoria de ensino. Nós temos um programa curricular também. As creches desenvolvem um programa de aprendizagem com monitoramento. Isso é que faz diferença, porque isso vai se refletir depois no ensino fundamental. A creche professora Edith Monteiro Porto fica no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Com essa, já são 19 creches municipais em diferentes zonas da cidade. Segundo o prefeito de Manaus, outras ainda devem ser entregues até 2020. Eu mantenho o compromisso de que nós vamos, até o final do mandato, entregar 30 creches. O que não é o bastante, mas é algo inédito. E que daí outros passem a fazer muito mais, muito mais, muito mais, e que Manaus avance sempre na educação. 52 mil crianças são atendidas em creches e centros municipais de educação infantil e unidades mistas da rede municipal. E veja no próximo bloco, motoristas por aplicativos bloqueiam as saídas de caminhões tanques das refinarias e deixam os postos de combustíveis de Manaus sem gasolina. E no esporte, time sensação do momento. O Manaus enfrenta o Sobradinho amanhã em Brasília pela Copa Verde. Agora são 18 horas e 36 minutos. Jornal em Tempo volta já. Jornal em Tempo volta já.